Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Preparem-se para uma jornada incrível e cheia de espuma, pois hoje vamos desvendar todos os segredos para criar o melhor sabonete artesanal, mesmo se você estiver começando agora! E adivinhem só, uma surpresa especial está reservada para vocês no final deste vídeo! Antes de mergulharmos nas bolhas de criatividade, quero pedir um favor! Curtam este vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para garantir que vocês nunca percam nossos tutoriais cheios de dicas e truques para os amantes de sabonetes artesanais. Materiais necessários Primeiro, escolha óleos essenciais de alta qualidade para proporcionar aromas envolventes. Certifique-se de ter uma variedade de óleos, como lavanda, hortelã e laranja, para uma experiência sensorial única. Quanto aos óleos base, opte por ingredientes como azeite de oliva, óleo de coco e óleo de palma, garantindo uma base nutritiva e hidratante para os seus sabonetes. E, claro, não esqueça da soda cáustica, mas manuseie com cuidado, seguindo as precauções necessárias. Para adicionar textura e cor, tenha à disposição ingredientes como argilas, ervas secas e pigmentos naturais. E não se esqueça dos utensílios básicos, como panelas de aço inoxidável, termômetro, colheres de silicone e óculos de proteção. Passo a passo, a precisão é a chave para um sabonete perfeito. Meça cuidadosamente os óleos, a soda cáustica e outros ingredientes, seguindo as proporções recomendadas. Essa etapa é crítica para garantir que seu sabonete seja seguro e eficaz. Com cautela, misture os óleos e a soda cáustica. Essa reação química é o que transformará sua mistura em sabonete. A paciência e a precisão aqui são fundamentais para o sucesso do projeto. Dê personalidade ao seu sabonete, adicionando fragrâncias e corantes. Seja criativo. Despeje sua mistura em moldes, criando formas e designs personalizados. Deixe o sabonete descansar e endurecer. Após o período de cura, é hora de cortar o sabonete em barras ou formas desejadas. Dicas para iniciantes. Primeiramente, muitos iniciantes tendem a subestimar a importância da precisão nas medições. Outro erro comum está relacionado à pressa. Às vezes, a empolgação pode levar a querer acelerar o processo, mas o segredo está na paciência. Muitos iniciantes esquecem de documentar seus processos. Manter um registro detalhado de cada lote de sabonete permitirá que você aprenda com cada experiência. E agora, a surpresa que você estava esperando! Recomendamos entusiasticamente o curso Cosméticos Artesanais. Este curso não é apenas uma experiência educativa, é uma jornada transformadora para elevar suas habilidades de fabricação de sabonetes a novos patamares de excelência. O link para esta oportunidade única está na descrição do vídeo. E com isso, chegamos ao final desta aventura de sabonetes. Espero que tenham se inspirado e estejam ansiosos para criar seus próprios sabonetes incríveis. Fiquem ligados para mais dicas, truques e aventuras emocionantes em nosso canal. Até a próxima, amantes da arte e da espuma!